Bom dia amados, estamos em mais um Meditando em Deus, hoje lendo o livro de Filipenses, capítulo 1, de 9 até o 12. Filipenses 1, de 9 até o 12. A Bíblia nos diz, e peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que proveis as coisas excelentes, para que sejais sincero e sem escândalos, até o dia de Jesus Cristo. Cheios de frutos de justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram, contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Olha que texto maravilhoso, que texto lindo, que Paulo escreve a igreja em Filipos, ou seja, os crentes filipensos. Capítulo 1, de 9 até o 12. Paulo consegue enxergar que apesar das tribulações, das dificuldades que ele estava vivendo, tudo aquilo que aconteceu com ele, as prisões, os grilhões, as perseguições, as pessoas que se levantavam contra ele, as situações difíceis impostas pelo próprio trabalho missionário, ele cria e reconhecia e sabia que tudo isso cooperava para o bem daqueles que amam a Deus. E assim é com nós hoje, querido, comigo, com você, com aqueles que nos ouvem pelo vídeo, com aqueles que são crentes, com aqueles que são fiéis a Deus, com aqueles que amam a Jesus. Sabe, amado, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor, mas até as coisas ruins, será? Sim, até aquilo que tem aparência de algo ruim, ou realmente são coisas dolorosas, que trazem sofrimento, dor, dificuldade. Meu irmão, se você estiver em Cristo e com Cristo, Deus vai fazer com que aquilo contribua para um maior proveito e bênção do evangelho de Cristo na sua vida, no seu coração, porque Deus está com você. Ele fala assim, que o amor cresça mais e mais em toda ciência e conhecimento. Como é importante nós crescermos em amor? O amor não é algo estático, algo que para e fica ali, não. O amor deve ser crescente na nossa vida. Temos que amar cada dia mais os nossos familiares, o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos pais, seja quem for, os nossos irmãos em Cristo, a igreja do Senhor Jesus, a Jesus mesmo, a Deus, cada dia mais, o amor deve ser uma crescente na nossa vida. E o amor não deve ficar apenas na teoria, no blá, 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 não. O amor é sacrifício, o amor é doação, o amor é entrega, o amor é não buscar seus próprios interesses. O amor é uma decisão consciente, por isso que ele fala ciência e conhecimento. Ou seja, é conhecer desse amor, é conhecer mais a Deus, é conhecer a palavra de Deus, é aplicar os princípios de Deus na sua vida, no seu coração, na sua família, no seu âmbito familiar, no âmbito dos seus relacionamentos. E você sabe, essa é a verdadeira sabedoria de Deus. Quando você conhece as coisas de Deus, o conhecimento de Deus aplicado na nossa vida nos leva a caminhar em sabedoria. E automaticamente, como Deus é a fonte da nossa vida, como Deus é a maior riqueza do nosso coração, se nós amamos a Deus, nós vamos amar o nosso próximo, aquelas pessoas que nós nos relacionamos. E no amor de Deus, nós temos a capacidade, querido, de amar até o nosso inimigo. Ou seja, olharmos para eles com compaixão, com amor, e não com desprezo e com toda sorte de aversão. Sabe, se nós vivemos dessa maneira, ou seja, crescendo no amor, buscando a ciência e o conhecimento de Deus, não é a ciência secular, é o conhecimento de Deus, de maneira inteligente, de maneira decidida. Sabe, a cada dia, a cada manhã, buscarmos o Senhor, buscarmos a sua palavra, buscarmos as coisas de Deus. E não apenas sabermos das coisas de Deus, termos conhecimento delas, mas aplicá-las na nossa vida. Essa é a verdadeira sabedoria. Assim como Paulo fala nesse texto, nós provaremos as coisas excelentes de Deus. Provaremos as coisas excelentes de Deus. E andaremos diante de Deus com sinceridade e sem escândalo até o dia de Cristo. Ou seja, esse é o verdadeiro cristianismo. sincero, honesto, correto, transparente, experimentando as coisas excelentes de Deus. Eu quero profetizar sobre a tua vida, em nome de Jesus, que você vai crescer em amor a cada dia, no conhecimento de Deus, e ao mesmo tempo, em nome de Jesus, você vai experimentar coisas excelentes no Senhor, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, aonde quer que você for, você vai andar com sinceridade de coração, com transparência diante de Deus, crescendo cada dia mais, e experimentando as coisas excelentes de Deus. Meus amados, se vocês fizerem isso, é como Paulo fala, nós estaremos cheios de frutos, de justiças, que são por Jesus Cristo, ou seja, por um trabalhar de Cristo em nós. Quando Cristo está em nós, já não vivemos mais nós por nós mesmos, na nossa força, seguindo o curso do nosso coração enganoso, mas vivemos em Cristo, para agradar a Cristo. É Cristo vivendo em nós, nós teremos frutos de justiça, ou seja, faremos aquilo que é correto, do ponto de vista de Deus. A Bíblia diz que toda árvore boa, produz bons frutos, mas toda árvore má, produz maus frutos, e essa árvore má, será cortada, e lançada no fogo. Que Deus nos livre disso, de sermos árvores más, de produzirmos frutos maus, pelo contrário, que possamos produzir frutos de justiça, frutos de arrependimento. Se você está no pecado, arrependa-se, meu irmão, busque frutos de arrependimento, ou seja, atitudes, pensamentos, palavras, ações, diferentes, sabe, diferentes das coisas que o mundo faz, e faça aquilo que agrada o coração de Deus, aquilo que é justo, aquilo que é honesto, aquilo que agrada a palavra de Deus, aquilo que segue os princípios, os mandamentos do Senhor. E aí, meu irmão, você vai ser cheio de Jesus Cristo, cheio da justiça de Deus, cheio dos frutos, que vão promover a glória e o louvor de Deus. Essa é a missão da nossa vida, esse é o nosso alto, promover a glória e o louvor de Deus, aonde pisarmos, aonde vivemos, por onde passarmos, somos chamados a promover a glória de Deus, aonde nós fomos. que o Senhor te abençoe, a minha oração é essa, que possamos entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o proveito do Evangelho, como diz Paulo. Que o amor de Cristo cresça cada dia mais no seu e no meu coração, e possamos crescer no conhecimento de Deus, experimentando as coisas excelentes de Deus, sobre a sua e sobre a minha vida, até que Jesus Cristo volte, ou nos promova e nos chame para a glória. em nome de Jesus. Amém.